Tenho a impressão de que tem algo estranho, algo vai acontecer. Será que isso é intuição? Ou será que eu estou criando minhocas na minha cabeça? Vamos ver tudo como o escorpião é no psicológico e também as tendências físicas, fisiológicas, pra gente ajustar com o genxijutsu. Olá pessoal, bem-vindos ao Filosofando no genxijutsu, que acontece toda quinta-feira, quando a gente conhece, aprofunda um pouco mais essa filosofia milenar japonesa que é o genxijutsu. E já tem um tempinho que a gente tem feito uma relação do genxijutsu com astrologia. Se você já me acompanha há mais tempo, talvez você tenha visto uma sequência que eu mostrei, a relação dos 12 signos com os 12 fluxos de órgão do genxijutsu. Mas aqui, além da gente olhar pra isso também, nós estamos vendo cada signo, como eu que sou astróloga e atendo pacientes aqui no meu consultório, como que eu aproveito a informação astrológica do mapa de cada pessoa. Onde que tá a propensão pro desequilíbrio? Onde existe mais necessidade da gente trabalhar e trazer harmonia? Então, se você não é do signo que a gente tá olhando a cada quinta-feira, não se preocupe. Às vezes você tem questões relacionadas com aquele signo, porque no seu mapa, de alguma forma, aquilo pode ser delicado pra você também. E vamos então conhecer um pouco do signo dessa quinta, que é escorpião. Escorpião é um signo do elemento água. Água é aquela que penetra em tudo. Água não tem limites. Todos os signos de água, portanto, tem essa aderência, esse envolvimento e mistura, que é muito o lado emocional da gente. No caso de escorpião, ele ainda capta um pouco mais dessa energia para o lado intuitivo, para a sensibilidade de captar as coisas que estão além do palpável e físico. O escorpião, que é como uma esponjinha que capta todas essas energias que estão ao redor, ele tem uma certa dificuldade de compreender o que é que chegou nele. Tudo isso permeia ele, mas ele acaba sempre desconfiado de que tudo que ele tá sentindo é relacionado com ele. Por isso que muita gente diz que escorpião é um signo desconfiado, dissimulado, misterioso. Talvez até tenha um pouquinho de cada uma dessas coisas, mas na verdade é porque ele captou como uma anteninha, ou uma esponja, como eu disse, tudo o que está acontecendo. Mas ele não sabe interpretar sentimentos, sensações. Aliás, sentimento não é para interpretar, né? É para sentir. O escorpião tem uma necessidade de captar as coisas e rotular a experiência. Intuição a gente não rotula, a gente absorve e espera isso ser manifestado. É que nem uma massa de bolo, você recebe aquela massa que não tem cara de nada e tem que ter paciência, bota no forno, esquece lá. Uma hora a coisa fica mais clara. Mas o escorpião, como todos os seres humanos ocidentais, ele não dá esse tempo para que a intuição trabalhe. E aí que vem a desconfiança e o medo também. Escorpião tem bastante medo. Mas eu já falei demais e eu sempre gosto de mostrar aonde cada signo se relaciona com o seu corpo físico. E vou mostrar aqui escorpião, ok? Cada um dos signos tem uma afinidade maior com alguma área do corpo. No caso de escorpião, é bem na virilha, nos órgãos sexuais. Como vocês viram, escorpião está bem aqui no baixo ventre, bem na virilha da gente. E toca certamente a bexiga, que é bem ali embaixo, mas principalmente os órgãos sexuais. Pela sua capacidade de ser profundo, de ser intuitivo, de mergulhar profundamente em tudo o que nota, percebe e vivencia, acaba também trabalhando todas essas áreas mais profundas nossas. E que muitas vezes é chamada de áreas mais obscuras. Mas de obscuro não tem nada. É a nossa sexualidade fundamental, até mesmo para a gente nascer. Escorpião está ligado com o sentir profundo. Sexualidade é essa possibilidade de eu confiar tanto em outra pessoa, que naquele momento de amor, do ato, eu me entrego, eu me solto e sinto, tenho sensações que não seriam geradas de outra maneira se não fosse naquela entrega. Que tem tudo a ver com o escorpião, quando ele se permite e daí então ele sai do medo. Escorpianos têm que trabalhar bastante essa região da virilha e dos órgãos sexuais. E costumam muitas vezes ter mais propensão a ter infecções nesses órgãos. Então vale cuidar bastante. Quando os órgãos sexuais também estão muito próximos da bexiga, é bastante interessante também para o escorpião beber bastante água. Água tem a ver com emoções, com confiar, com fluir. E quando a gente faz isso, além de ajudar a bexiga não criar infecções, principalmente nas relações sexuais da vida, até mesmo para quem não tem relações, essa bexiga fluindo bem vai aliviar toda a pressão nesses órgãos, seja para próstata, seja para infecções no útero, enfim, vai ajudar. E como sempre, o que a gente quer ver aqui é que fluxos ou que sequência de ginshin gilts a gente pode fazer para ajudar o escorpião. A primeira dica vai ser mais fisiológica, ligada bastante com esses órgãos sexuais e aonde passa ali, que são os primeiros passos do fluxo do rim. Depois a gente vai fazer um para ajudar nesse medo. Nós vamos então nesses primeiros passos do rim para ajudar fisiologicamente toda essa área do baixo ventre. Começamos colocando a mão direita bem na pontinha superior do osso público central e a mão esquerda irá tocar o dedinho do pé direito. Cruze as pernas para facilitar que você alcance o seu dedinho e segure como um sanduíche, sem apertar. A mão direita no púbis fica bem na bordinha onde começa o osso. Também, suavemente, deixe a energia fluir para os pontos. Relaxe. Depois, a mão esquerda irá na base da sua coluna, atrás, no centro do seu corpo. A mão direita permanece na beira do osso público enquanto a mão esquerda fica ali tocando suavemente a base da coluna ao mais próximo do cóccix que você puder. Para o outro lado, inverta. A mão esquerda que ficará o tempo inteiro na beira do osso público, na frente, e a mão direita vai tocar suavemente o seu dedo mínimo do pé esquerdo. Sempre fique por um minuto ou dois em cada ponto quando fizer sozinho. Respire. Depois, a mão direita sai do pé e vai atrás, na base da coluna. Solte os ombros. E fique o tempo que puder, pelo menos um ou dois minutos. Como você percebeu, os primeiros passos são bem nessa área, mas, na verdade, é porque o fluxo passa ali, entrando pelos órgãos sexuais, também passando pelo rim e depois continuando. Mas eu sempre gosto de dar uma segunda dica e que esteja mais relacionada com o lado psicológico do signo de escorpião ou para qualquer pessoa que tenha essa mesma dificuldade de confiar, de fluir mais. Para ajudar a gente a liberar um pouco e dar tempo para tudo isso ser assimilado, é necessário coragem. Não coragem de enfrentar nada. A coragem de sentir, de absorver e não dar nome aos bois antes do tempo. A gente pode fazer alguns passos do segundo método de correção. O nome é complicado, mas, simplesmente, ele ajuda tudo que é a nossa lateral do corpo e vai ajudar muito o rim, bexiga e pegar bastante essa trava 23. Vamos fazer o trecho que ajuda justamente essa trava 23 do fluir para dar o tempo certo delas dizerem para a gente o que elas significam? Vai ajudar muito. Vamos lá? Começamos colocando a mão direita na virilha direita, bem ali naquele espaço vazio. E a mão esquerda irá atrás, cruzando para o lado direito, bem na base superior do seu ilíaco, ali no cos da calça. Se for difícil com os dedos, use a costa da sua mão. E fique por um minuto ou dois, relaxadamente. Solte os ombros. Permita que a energia flua para os pontos que você toca. Depois, a mão esquerda irá também atrás, agora um pouco acima, na altura da cintura. De novo, cruzando para o outro lado, o lado direito, e tocando com os dedos ou com a costa das mãos novamente. Mais um minuto ou dois. Respire. Para o outro lado, faremos um pouco mais rápido. A mesma coisa agora, mão esquerda na virilha esquerda, e mão direita cruzando para o lado esquerdo atrás, na altura do cos da calça, na beirinha do seu ilíaco. Sempre um minuto ou dois. Solte os ombros. Depois, a mão direita continua atrás, mas acima, na altura da cintura, cruzando para o lado esquerdo, usando os dedos ou a costa das mãos, nesse ponto, na altura da cintura. Bem, se você é escorpião, você já trabalhou o físico e o emocional, mas pode ser que você nem seja do signo e tenha questões nos órgãos sexuais, ou desconfianças, ou vontade de fluir mais com a sua intuição. Faça esses movimentos e me escreva aqui embaixo. Você conhece alguém de escorpião? Sente alguma dessas coisas e nem é desse signo? Ok, eu vou adorar ler. Te espero no próximo domingo com a lua nova para a gente comentar, e terças-feiras sempre uma questão física ou emocional para a gente aprender a harmonizar. Quem sabe foi alguma coisa que você me pediu. Te aguardo. O que você me pediu.